21 de dezembro, primeiro dia de inverno aqui nos Estados Unidos, e eu estou aqui em Nova York para mostrar o Central Park para vocês. Olá pessoal, meu nome é Júlia e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, esse vlog vai ser muito interessante porque muitas das coisas que eu vou mostrar aqui para vocês vai ser a primeira vez que eu estou vendo também, então vai ser um vlog meio que de primeiras impressões. Para quem não sabe, o Central Park pega mais de 50 quadras da ilha de Manhattan, então assim, é um parque imenso, você tem que reservar um dia inteiro ou mais para conseguir conhecer todo ele. Então das vezes que eu entrei, foi só para ver as pontinhas principais e acabei saindo. Então vai ser a minha primeira vez conhecendo muita coisa aqui também e eu estou muito animada para mostrar tudo para vocês. Gente, olha que interessante. O lago está congelado! Essa é uma das primeiras coisas que eu estou vendo. Está congelado inclusive só até a metade, vou mostrar para vocês, mas cara que legal. E é o primeiro dia do inverno, não nevou nenhuma vez aqui em Nova York ainda. Cara, que demais! Olhem só que legal! Lá na frente não está congelado ainda, inclusive tem uns patinhos lá, mas aqui está bem congelado, muito legal. Bom, e já como o Central Park é imenso, só para vocês não ficarem perdidos, eu comecei exatamente pelo começo do parque, que é a rua 59 com a 5ª avenida. A entrada é logo ali atrás e eu vou começar a tour por aqui, porque é aqui nesse começo que tem algumas das principais coisas, então eu achei interessante começar aqui para mostrar tudo para vocês. Bom, já vou falar para vocês algumas das impressões que eu estou vendo aqui do Central Park no inverno. No verão, algumas galézinhas como essas ficam abertas para as pessoas conseguirem fazer piquenique e ficar aqui. E agora já está tudo fechado, então essa é uma curiosidade. Olha só, a gente viu o começo do lago lá na frente e aqui é a parte que não está congelada ainda. Muito legal, né? Os patinhos bem de boa na lagoa. Eu fico aqui pensando o que acontece com esses patinhos quando o lago congela. Eis a questão. E aí E aí Uma coisa que eu acho super interessante, o Central Park nos indica em qual estação do ano nós estamos. Por exemplo, vocês estão vendo que tudo agora está praticamente seco, as árvores estão secas. Isso porque o outono acabou de acabar e começou o inverno. Na primavera fica tudo muito florido, muito lindo. No verão fica tudo bem verdinho, cheio de folha. No outono, que se chama Fall, exatamente por isso, porque as folhas caem. E agora no inverno a tendência é ficar tudo seco. E o Central Park é lindo em qualquer estação do ano. Olha pessoal, essa aqui é a pista de patinação, a famosa pista de patinação do inverno do Central Park. Ela funciona só à noite. Agora eles estão fazendo, parece que uma manutenção nela, para ela poder funcionar já já. Olhem que legal, acabou de acontecer um pedido de casamento ali no meio da pista de gelo. Coisas que vocês só conseguem ver em Nova York. Aqui tem atrações por todas as partes. Bom, e por que o Central Park tem esse nome? Parque Central, porque ele fica exatamente no meio da ilha de Manhattan. E é ele que divide a cidade entre leste e oeste. Tudo aqui em Manhattan tem essa nomenclatura. Ela é dividida por esses dois lados. Qualquer endereço que você for procurar para se localizar aqui na cidade, você vai ver que está east ou west, que é a divisão de leste e oeste. E bom, entre os maioarquinos, rola muito essa rixa entre o lado oeste e oeste. Alguns dizem que o lado leste é melhor e outros dizem que o lado oeste é melhor. E bom, eu particularmente prefiro o lado oeste da cidade. Eu acho que o lado oeste é mais seguro, é um lado mais bonito, um lado que tem diversas coisas para se fazer e as principais partes turísticas da cidade ficam no lado oeste também. Pessoal, estão gostando do vídeo? Antes de continuarmos, eu gostaria de pedir humildemente para vocês deixarem um likezinho aqui no meu canal, se inscreverem e compartilharem se puderem. Eu estou começando o canal agora e isso incentiva muito eu continuar postando muito conteúdo aqui para vocês. Me dizem aqui, comentem aqui embaixo o que vocês querem ver aqui de Nova York ou qualquer tipo de conteúdo que vocês querem ver aqui no meu canal que eu vou trazer com certeza. Bom, pessoal, eu já andei uma boa parte aqui do comecinho do Central Park. E outra percepção que eu tive aqui do inverno no geral em Nova York para contar para vocês. Eu estou aqui na cidade faz alguns meses, peguei o começo da primavera, o verão e o outono aqui. A cidade, claro, é o ano inteiro com muitos turistas, mas eu estou percebendo que no inverno tem muito mais turista. Isso é um fato muito interessante, tem pessoas que vêm para Nova York para aproveitar o inverno e não é à toa, a cidade fica extremamente encantadora nessa época do ano. E agora no Natal está tudo muito decorado, muito bonito. E comentem aqui embaixo se vocês querem um vlog de Natal para mostrar a cidade para vocês. Olha só, durante a sua visita no Central Park vocês vão ver muitos campos como esses aqui de esportes. Esses campos são utilizados no verão. Tem arquibancada para os dois lados e tem bastante tipo de esporte aqui. No verão é bem movimentado, agora no inverno fica fechado. Mas no verão é bem legal. Quando você vai andando você vai descobrindo diversas atrações como essas aqui, um carrossel bem no meio do parque. Olhem só que incrível. No decorrer do parque tem vários monumentos importantes que vocês podem procurar no Google. Dá uma pesquisa rápida se vocês quiserem tirar foto com alguns em específico. Vai mostrar certo aqui no mapa para vocês não se perderem. Esse, por exemplo, é um monumento em homenagem ao aniversário de 300 anos do Shakespeare. Olhem só que cenário bonito para uma foto. O Central Park é o primeiro parque público dos Estados Unidos sendo inaugurado em 1857. Mas não é só de turistas que vivem o Central Park. Claro que aqui dentro você vai ver muitos turistas. Porém, o Central Park é um ponto de refúgio e abrigo para os novaiorquinos conseguirem fugir da loucura que é a cidade de Manhattan. Pessoal, olhem que legal essas artes. Eu acho incrível. E essas artes vocês conseguem comprar em qualquer ponto turístico aqui da cidade. São artes, desenhos feitos em cima do mapa de Nova York. Olhem só que demais. O Central Park fica bem aqui, ó. Eu acho uma ótima lembrança de Nova York para levar para casa. O Central Park fica bem aqui, ó. Bom, e por mais que pareça natural, o Central Park é ajardinado quase inteiramente e possui vários lagos artificiais. Olhem só, esse aqui é um dos lagos artificiais que o Central Park possui. Vocês conseguem ver tudo congelado? Dá até para ver as folhas que ficaram por baixo. Muito legal. E logo aqui na frente do lago tem um memorial inteiramente dedicado à Alice no País das Maravilhas. Olhem só que demais. É um monomento bem grande, bem bonito e com muitos detalhes. Alguém aqui é fã do filme? Cara, muito, muito, muito legal. Pessoal, o Central Park é assinado por duas pessoas, pelo paisagista Frederick Lauck e pelo arquiteto Calvert Walsh. Eles ganharam uma competição para conseguirem assinar todo o projeto do parque. Olha só que importante. O parque contém uma fauna e flora muito vasta, contendo mais de 25 mil espécies de árvores e 235 espécies de pássaros. O que é impressionante para um parque que não é 100% natural. Bom, pessoal, agora estou entrando aqui no zoológico. Vou entrar no parque para mostrar para vocês. Muita gente acha que o zoológico é no meio do parque. Na verdade, não é. O zoológico fica bem na entrada onde a gente começou. É 5ª avenida com a rua 59. É bem fácil de encontrar porque ela fica bem lateral mesmo com o Central Park. E tem uma estátua na frente. Que fica mais fácil vocês se localizarem por ela também. Bom, a entrada do zoológico é essa calçada bem extensa que vai até lá na frente. E lá na frente vocês já conseguem encontrar as primeiras informações sobre bilheteria, como funciona, preços para crianças e idosos. Eu vou mostrar tudo para vocês agora. Ai, que fofinho. Ele come segurando com as duas patinhas. Muito fofo. Ó, pessoal, então aqui é a parte da entrada mesmo do zoológico que eu mostrei para vocês. Aqui é a bilheteria. E logo aqui fica alguns cafés e restaurantes que não estão abertos ainda. E lá na frente é a entrada do zoológico. O zoológico do Central Park foi inaugurado em 1864 e ele é o segundo zoológico de propriedade pública dos Estados Unidos. Mas apesar de ser propriedade pública, não é público a entrada, é pago. São 20 dólares por adulto e 15 dólares por criança. Ó, para comprar aqui é bem fácil. Vocês podem escolher serem atendidos pessoalmente ali. Ou um quiosque auto-service aqui. Você pode fazer a sua própria admissão colocando seus dados. E aqui estão os preços. 20 dólares por adulto e 15 dólares por criança. Pessoas com mais de 65 anos pagam 17 dólares. Bom, eu arredondei o preço ali. Vocês viram que mais de 65 anos é 16, 95, alguns quebradinhos. Mas nada de preço que vocês virem aqui nos Estados Unidos. Tanto em prateleira de mercado, quanto em serviço turístico é o preço final. Tudo é adicionado taxa. Então é sempre bom vocês saberem que vocês sempre vão pagar um pouquinho a mais do que vocês estão vendo ali de preço. Bom, a entrada principal do zoológico é aqui, depois que você compra os tickets. Mas o que muita gente não sabe, que eu vou mostrar para vocês agora, é que se vocês seguirem esse caminho, vocês conseguem ver algumas partes do zoológico sem precisar comprar o ingresso. Como, por exemplo, essa parte aqui que eu vou mostrar para vocês. Alguns turistas aqui tirando foto. E olha só que interessante. Vocês conseguem ver, então, algumas partes do zoológico sem precisar realmente comprar o ticket. Como essa parte aqui, essa é a parte dos golfinhos. Tem alguns ali nadando. Então isso é bem interessante. Tem essa gradinha aqui, a gente não pode prosseguir. Mas a gente consegue visualizar bastante coisa. A maior parte do primeiro filme da trilogia do desenho Madagascar se passa aqui dentro do zoológico do Central Park. Os personagens principais, eles vivem dentro do zoológico. E logo aqui tem um monumento que tem no começo do filme, que é a entrada do Central Park, que toca sino, se eu não me engano, de 20 em 20 minutos. Então se vocês estiverem aqui, vale a pena esperar, porque daqui a pouco ele começa a tocar uma música bem legal. E é bem interessante, gente. A gente se sente realmente dentro do filme. Tá muito longe. Acho que vocês vão conseguir ver. Mas tem um urso gigantesco ali, ó. Ó, galera. Começou a tocar o sino agora. Eu já tinha visto o monumento ali do zoológico tocar uma vez. Não é a primeira vez. E a primeira vez eu fiquei super emocionada, porque eu sou fã de Madagascar. E é realmente como estar dentro do filme. Quem já assistiu vai entender. Então é muito legal. Bom, pessoal. E com um cafezinho quente pra tomar, claro, mas pra esquentar a mão também. Eu encerro o meu vlog de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu não consegui mostrar todo o Central Park, porque como eu falei pra vocês, ele é muito grande. Mas comentem aqui embaixo se vocês quiserem uma parte 2, que com certeza eu vou trazer pra vocês. Se inscrevam no meu canal, deixem aquele likezinho pra me ajudar. Compartilhem se vocês puderem. E até o próximo vlog. Tchau!